Doutor Roberto Esmeraldino, médico geriatra com a gente ao vivo hoje aqui no Doutora Responde. Doutor, bem-vindo, né? Novamente, tudo certo? Bom dia, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, mais uma vez, tá bom, doutor? E vamos falar sobre doenças de inverno, hein? Para os idosos, então, quais são as mais comuns agora nesse período para o pessoal da terceira idade, doutor? Como a gente viu, vai baixar a temperatura, né? Todos nós temos que nos cuidar, né? Mas o idoso, em geral, ele sente mais frio, a maioria dos idosos. Então, a primeira dica é manter-se bem agasalhado, né? Procure-se ficar bem agasalhado. Eu estava conversando antes sobre os pés, né? Muitos idosos têm problemas circulatórios nos membros inferiores e não usam meias. Então, aquecer os membros inferiores, questão das feridas, das úlceras, das infecções, né? Manter-se bem hidratado, né? No inverno também tem que ter uma alimentação um pouco mais calórica, porque o nosso metabolismo aumenta um pouco mais. Então, manter-se bem alimentado e não deixar, claro, e tomar os remédios que tem que tomar frequentemente. E quais são as mais comuns doenças, além, claro, das tradicionais doenças respiratórias, né, doutor? De longe, Rodrigo, de longe são as respiratórias, né? Então, quais são as doenças respiratórias? Vamos lá, gripe é a mais comum, mas ele pode ter também, ou evoluir para sinusite, asma, bronquite, né? E, claro, a mais temida, pneumonia, né? Então, as doenças respiratórias, de longe, são as mais frequentes no inverno, que a gente tem que tomar cuidado. Pergunta chegando aqui no doutor Responde para o doutor Roberto. Vamos ver a Velma. É normal se sentir atrofiado durante o inverno? Dona Velma, boa tarde, tudo bem? É que, em geral, o que acontece no idoso? A senhora está certa. O idoso, às vezes, tem mais doenças musculares, ou de artroses, ou coisa. Então, ele sente mais dor. Então, a pessoa se sente mais endurecida, dona Velma. Então, é comum. Então, manter-se ativo, tomar cuidado para não cair, mas também fazer exercícios. Mas o idoso tem mais dores nas articulações, nas juntas, durante o frio. E o nosso frio é um frio úmido, Rodrigo. Dói mais. É sofrido, né? Por isso, tem que seguir essa dica que o doutor falou aí. Bianca, meu avô, mesmo com dois casacos, se treme de frio, como faço para mantê-lo aquecido para evitar qualquer problema futuro? Acender algum tipo de aquecedor, legal aquecedor, é bom, doutor? Bianca, como a gente falou, tem pacientes que vão sentir mais frio, idosos. Então, primeiro, manter bem aquecido mesmo. Pode manter, mesmo não tendo febre, é claro, membros inferiores aquecidos, e pode usar um aquecedor para aquecer o meio ambiente. É claro, não pode ficar extremamente quente. É buscar o equilíbrio entre a temperatura e o bem-estar da pessoa. Mais uma pergunta aqui no Atos do Balanço Geral. A Ana, atividade física ajuda os idosos como a musculação? Ana, fundamental. O exercício físico é fundamental em qualquer época do ano. No inverno também. Às vezes não dá tanta vontade. Foi como a paciente ali falou, a espectadora fica mais atrofiada. Mas a gente tem que se mexer, tem que fazer exercício físico. Não esquece, se mexe nesse inverno também, tá bom? A Dayana, é normal o idoso ter muita infecção urinária? Frequente, inclusive, ela afirma aqui, doutor Roberto. Dayana, é comum porque, em geral, no inverno, o idoso toma menos líquido. Então, a pessoa, não tenho frio, perdão, não tenho sede, então não toma o líquido. Não tomar líquido é uma das causas de infecção urinária. Tem outras causas também, mas é muito comum a incidência maior de infecção urinária no inverno. Dá para substituir água por algum bebida quentinha, doutor? Qualquer outro líquido legal, Rodrigo. Qualquer outro líquido, chá, café com leite, sucos, qualquer líquido que ele possa tomar. Líquidos mais quentes são mais gostosos nessa época do ano. Com certeza. Quentão também, não? Ah, pode ser. Só não exagera no vinho, né? De leve. Doutor Roberto, obrigado pela presença, tá bom? Ok, obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço a todos. Foi de bom.